Hipo-pi-tu-i-tarismo Hipo-pu Peraí Hipo-pu Hipo-pi Hipo-pu-tu Bom dia! Bem-vindos a mais um 202 Notícias É o primeiro, é o primeiro É o primeiro esse Nessa quinta-feira, dia 5 de março A youtuber Fernanda Securo não subiu o vídeo Dado que ela não gravou o vídeo Dado que ela está com a zica sinistra E alguns órgãos internos que a gente não sabe exatamente quais são Porém, o banco de reservas assumiu esse vídeo E que Deus ajude todos nós Adele posta nova foto e youtuber Carol Alves comenta Se não for para posar com comida, eu nem faço book Cientistas informam que a Bahia está se movendo em direção ao Japão Cerca de 4 centímetros por ano Rumores afirmam que os dois se tornarão um único país Antes da Juliene chegar ao Enem 2019 Estudo confirma que ir a shows pode aumentar em até 10 anos a sua vida Com ingressos na média de 200 reais por show A expectativa de vida das meninas do apartamento 202 é de 7 dias Americanos se casam dentro do supermercado em que se conheceram E provam que existe viagem no tempo sim Já que isso com certeza é a Carol do futuro Hipopitoitarismo Hipopitoitarismo é uma doença que impede as pessoas de amarem Também conhecida como signo de escorpião Nature Astronomy faz grande descoberta E revela cometa que tem coração de gelo em seu interior Meninas do apartamento 202 comemoram Fê, achamos! Anitta Farachou no Royal Albert Hall em Londres E meninas do apartamento 202 estão confirmadas para ficarem em casa assistindo da televisão Fenda se abre na África e homem tira selfie Confirmando ser o espírito animal da Carol Essa é uma descruta, cara Recusar vodka na Rússia é considerado falta de educação E youtuber Juliene Abençoada é encontrada no aeroporto comprando passagem Quando lembra que Putin é o atual presidente E ela, apesar de hétero, parece mais sapatão do que a Carol Capricornianos, quanto mais tem, mais doente ficam A gente não sabe o que, mas a segunda parte com certeza é confirmada pelo youtuber Fernanda Sicuro Que pega qualquer virose que passa perto dela Mãe de Jay-Z se revela lésbica em música do filho E confirma que temos mais um motivo para gostar do Jay-Z, além da Beyoncé Fãs de Star Wars fazem petição para que Meryl Streep substitua Carrie Fisher Como Leia em Star Wars E youtuber Carol Alves lambe a tela do celular ao ler essa notícia Guardiões da galáxia afirmam não saber o que fazer com Thor E Juliene Abençoada, youtuber, responde Manda aqui pra casa Nessa segunda-feira, astrônomos observaram a estrela individual mais distante do universo Também conhecida como Vida Amorosa da Carol Aquela, rindo de nervoso Seria engraçado se não fosse verdade Pesquisa revela 75% dos participantes de reality show não entendem as regras do jogo E aí, Bel? E aí, Brasil? Boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vou votar só na Carolina mesmo Porque critério afinidade mesmo, só isso mesmo Mas, Nandão, Carolina está imune hoje Ah, é... Então eu vou votar na... Pixar vai lançar um novo curta chamado Bao Onde o protagonista é uma daquelas trouxinhas chinesas recheadas E a diretora explica que o motivo do título é porque significa precioso Seguindo a mesma lógica, crítica especula se o primeiro curta do apartamento 202 Vai se chamar frango à milanesa com farofa Estudos indicam que dar like em vídeo de sapatão prolifera o número de sapatões E isso provavelmente é mentira Ou não Então aproveita, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal Esse foi mais um 202 Notícias Foi o primeiro Então até o próximo e boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau